Música 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 Feliciano? Feliciano, que Feliciano? Não, não conheço vários. Ah, já! Já, já está aqui em San Miguel del Valle. Já está aqui em San Miguel del Valle, já está trabalhando. Queda pendente. É o que? Ora, Pes, primeiro. É o que? Não, não conheço. Tchau, sou, você Padre. Tchau, sou. Tchau, sou. Tchau, foi. Tchau, foi. Tchau, sou. Tchau. Tchau, foi. Tchau, está no meu futebol? Música 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 Música